Fala galera do Toro Tático! Matal Spau X aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou analisar quem são os 11 melhores de Remo e Paissandu. Fazer uma escalação misturando as duas equipes. Antes de tudo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Começando pelo gol. As opções desse início de ano de Remo e Paissandu são Vinícius pelo lado do Remo e Mota pelo lado do Paissandu. Eu acho que é unanimidade. O Vinícius é um goleiro espetacular. Desde o ano passado já praticamente salvou o Remo do rebaixamento para a Série D. Esse ano também começou. Ele cometeu alguns deslizes ali, mas não foram tão... não tiraram tanta confiança nele do torcedor quanto o Mota tirou em alguns deslizes. Ele quase tomou um frango contra o São Francisco, quase tomou um gol contra o Baragantino. Então o Mota, apesar de ter realizado boas defesas, ele acabou tendo mais deslizes ali que poderiam ter resultado em gols do adversário. E o Vinícius não. O Vinícius foi o mais seguro. Inclusive o Vinícius não tomou gols. Em três jogos do Campeonato Paraense ele não tomou gols. Tomou agora nesse jogo do Remo contra o Serra, que o Remo acabou perdendo por 1x0. Mas no Campeonato Paraense o Vinícius não tomou gols. Então acho que a escolha óbvia é o Vinícius nessa escalação dos 11 melhores de Remo e Paissandu. Na lateral direita está um pouco equilibrado. A disputa seria entre Bruno Oliveira do Paissandu e Djalma do Remo. Porque o Djalma assumiu a titularidade nesse início de ano. O Giovanni acabou ficando na reserva. Mas eu acho que o Bruno Oliveira mostrou mais capacidade de decidir um jogo. Contra o São Francisco ele foi peça essencial. Ele praticamente ganhou aquele jogo sozinho. Dando uma assistência e fazendo um gol de falta. Desviou ali na barreira, mas foi um gol de falta que ele acabou ajudando o Paissandu a construir a goleada. E ele também é um jogador muito físico. Ele é muito ofensivo. Ele aparece bastante no ataque. O Djalma é um cara mais equilibrado. É um cara ali que mais apoia a equipe. Apesar de ter feito um gol agora contra o Independiente, ele não é um cara que ataca tanto, pelo menos nesse time do Remo. Ele está ali com uma função de ser um cara mais equilibrado. E a escolha seria pelo Bruno Oliveira por ter essa capacidade maior de decidir um jogo. Na defesa a gente pode comparar as duplas. No Paissandu temos Mikael e Vitor Oliveira. No Remo temos Mimika e Rafael Jensen. O Vacarinha jogou ali também, mas o titular da posição é o Rafael. Eu acho que o Mimika é um cara seguro. Ele não é um zagueiro perfeito. Eu acredito que pelo menos um ou dois gols na Série C do ano passado ele poderia ter evitado. Mas ele é um cara mais seguro do que o Mikael. E o Rafael Jensen mostrou ser um cara muito interessante até ofensivamente. Ele acabou fazendo o gol contra o São Raimundo. Então ele é um cara que apareceu bem ali no ataque também. Já o Vitor Oliveira é um cara mais seguro entre o Vitor e o Mikael. O Vitor é o cara que mostrou mais segurança nesse início de ano. Mas eu acho que ele não é melhor que o Rafael Jensen. E na dupla de zaga, no contexto geral, Mimika e Rafael Jensen são bem melhores. Pelo menos mostraram nesse início de ano. São bem melhores que Mikael e Vitor Oliveira juntos. Na questão física principalmente, a dupla de zaga do Remy é mais rápida. E na questão de tempo de bola. A zaga do Paissandu aparece um pouco desligada. Parece que ainda não está bem entrosada como estão Mimika e Rafael Jensen. Na lateral esquerda, eu acho que é mais por eliminação. Porque Thiago Félix do Remy mostrou ser limitado para um nível de Série C. Mas está fazendo um bom jogo pelo Remy nesse início de Campeonato Paraense. O Ronael não jogou, que chegou para ser titular na lateral esquerda do Remy. Mas não jogou tanto, jogou apenas uma partida. E o Bruno Colasso, eu acredito que é um cara que apareceu melhor. É um cara que teve mais constância. Ofensivamente, ele apareceu bastante construindo. Principalmente no jogo contra o Castanhal. Defensivamente, não foi tão bem. Eu acho que ele precisa melhorar esse quesito. Mas no geral, no cálculo geral ali. O Bruno Colasso ganha pouca vantagem do Thiago Félix. Nessa disputa entre laterais e esquerda. O Bruno Colasso, lateral do Paissandu, ganha essa disputa. No meio campo, os dois times jogam com um homem ali na frente. Um homem à frente da zaga. No Remo, é o Robson Luiz. No Paissandu, é o Johnny Douglas. O Robson Luiz é um cara mais de travar o jogo. De fazer falta. De parar a jogada do adversário. O Johnny Douglas tem essas características. Mas ele sai melhor para o jogo. Ele é um cara que tem mais qualidade no passe. Nessa disputa, eu acredito que o Johnny Douglas é um cara mais essencial para o Paissandu do que o Robson Luiz para o Remo. Robson ainda que acabou sendo expulso contra o Serra. Mas não é por isso não. Porque, no geral, o Johnny Douglas é um cara mais essencial para a equipe. Ele é um cara que faz o jogo girar ali na frente da defesa. É um cara que inicia as jogadas do Paissandu da velocidade à equipe. O Robson Luiz não. O Robson Luiz, ele meio que deixa o Remo um pouco mais lento quando tem que fazer a jogada de saída de jogo. Então, nessa disputa, o Johnny Douglas do Paissandu leva. Ali, na outra posição do meio-campo, temos a disputa entre Marcos Antônio e Dedeko. Eu acho que essa disputa é muito equilibrada. Muito, muito equilibrada mesmo. Mas, pelo início de ano, eu acredito que o Marcos Antônio entregou mais do que o Dedeko. O Dedeko deu duas assistências para o Remo. Falam que o Dedeko não está tão bem assim. Que ele não aparece no jogo. É verdade, ele não está aparecendo no jogo. Mas ele participou de dois gols do Remo. Mas eu acredito que, num contexto geral, o Marcos Antônio seria a melhor para a equipe. Porque ele agrega na infiltração. Ele é um cara que infiltra assim como o Dedeko. Ele agrega nos lançamentos longos. Ele tem mais velocidade. Ele pode cobrir melhor a defesa. Então, ele é um cara que ajuda praticamente em todas as fases. Então, nessa disputa, eu daria a vitória para o Marcos Antônio. Ali, num cara um pouco mais avançado, eu coloquei essa disputa entre Diogo Sodré e Leandro Lima. O Leandro Lima é um cara mais experiente. Tem 33 anos. É um cara muito bom lá na frente. Constrói muito bem. Ataca bem. Mas, defensivamente, ele não se mostrou tão bem assim. Ele não é um cara que ajuda bastante na recomposição. Diferente do Diogo Sodré. Que joga um pouco mais atrás. Mas ele também tem características de construção. Então, ele é um cara mais equilibrado do que o Leandro Lima. E, nesse equilíbrio, acredito que o Diogo Sodré, ele agrega mais à equipe. Pelo menos nesse início de ano. Do que o Leandro Lima. O Leandro Lima precisa de um pouco mais de verdade para atacar ali. Isso não quer dizer que ele é pior, não. Mas, acredito que, para uma equipe, para um 11 ideal, o Diogo Sodré encaixaria melhor do que o Leandro Lima. Ali no ataque, eu acho que o jogo contra o Independiente mostrou muito bem o que o Gustavo é. A disputa seria entre Gustavo e Vinícius Leite. E o Vinícius Leite praticamente não apareceu. Tem torcedor que talvez não reconheça quem é o Vinícius Leite nesse início de ano. Porque ele não apareceu tanto no ataque. Ele teve ali umas duas ou três finalizações perigosas. Mas, ele não foi decisivo ainda. Não tão decisivo quanto o Gustavo. Contra o São Raimundo, o Gustavo entrou e deu muita mobilidade para o Remo pelo lado esquerdo. Fazendo até o Thiago Félix aparecer para o jogo. E, contra o Independiente, ele praticamente decidiu o jogo sozinho. Deu uma assistência para o Etieverri a fazer o primeiro gol. E marcou outros dois gols. Então, ele é um cara que foi muito decisivo nesse jogo. E não só nesse. E apareceu melhor no geral nesse início de ano. Então, o Gustavo do Remo leva essa ali na ponta esquerda. Na ponta direita, ou ali no jogador mais ofensivo. Eu coloquei o Etieverri a disputando com o Nicolas. Porque eu acho que o Etieverri teria mais essa vaga ali de mais ofensivo. Um jogador mais ofensivo. Não é exatamente a mesma posição. O Nicolas é um ponta direita. O Etieverri a joga mais pela esquerda. Mas o Etieverri entrou como um segundo atacante. E eu acho que o Nicolas tem essas mais características de segundo atacante nesse ataque do Paysandu. Eu acredito que o Nicolas, no geral, está melhor que o Etieverri. Não quer dizer que ele é melhor. Mas ele está melhor que o Etieverri. Por quê? Porque o Etieverri é um cara que não está tão bem fisicamente. É um cara muito bom tecnicamente. Mas ele ainda não teve esse espaço para criar, não teve esse espaço para crescer. Não teve esse espaço para se mostrar ali aquele cara decisivo. E o Nicolas, não. O Nicolas é um cara que ajuda bastante no ataque. Apesar de não ser tão bom tecnicamente. Ele ajuda bastante no ataque. Ajuda nas construções. Ajuda realizando tabelas e ultrapassagens com os laterais do Paysandu. E ajuda muito na recomposição. Então é mais ou menos o mesmo caso que o Diogo Sodré ali. Para o Onze ideal, para uma escalação ideal, o Nicolas se encaixa melhor do que o Etieverri. E no ataque, eu acredito que é uma disputa bastante equilibrada. Porque nenhum deles se destacou. Nem o David Batista pelo Remo. Nem o Caion pelo Paysandu. Que já foi embora. Nem o Mário Sérgio pelo Remo. E nem o Paulo Rangel pelo Paysandu. Então eu deixei essa disputa entre Paulo Rangel e Mário Sérgio. Porque eles foram os jogadores que mais atuaram nesse início de ano. Eu darei essa vitória entre a disputa de Paulo Rangel e Mário Sérgio para o Paulo Rangel. Por quê? Porque ele se mostrou um jogador mais técnico. O Mário Sérgio é um cara de mais mobilidade e mais força física. Se mostrou um cara que trabalha muito bem com toques curtos. E eu acho que nesse geral, para fazer um pivô. Para ajudar na construção da equipe. Para se movimentar no ataque. O Paulo Rangel também se movimenta no ataque. No geral, o Paulo Rangel agregaria mais a equipe. Mas eu acredito que nenhum dos dois entregou alguma coisa muito importante para o time. Não seria essencial. Mas eu acho que o Paulo Rangel, por ter uma característica de presença de área maior. E também ter qualidade na mobilidade. Ele se encaixaria melhor nessa equipe. Então, o time ideal da dupla repá seria Vinícius, Bruno Oliveira, Mimica, Rafael Jensen e Bruno Colasso. Johnny Douglas, Marcos Antônio, Diogo Sodré, Gustavo, Nicolas e Paulo Rangel. Não concordaste com a lista? Ou acredita que tem alguma coisa errada? Que poderia entrar um outro jogador que nem na disputa estava? Ou ter algum jogador ali que poderia ter vencido as disputas? Deixe seu comentário aqui embaixo que a gente pode entrar nesse debate aí. Hoje a gente gravaria o podcast do Toro Tático. Mas a gente teve problemas técnicos e não conseguimos gravar. Mas uma pessoa mandou uma pergunta no Twitter. Que aí perderia o time se a gente deixasse para segunda-feira. Que é justamente perguntando sobre o repá. Então eu vou ler aqui a pergunta. Pergunta barra comentário do Felipe. Ele mandou aqui. Felipe Mentales, no Twitter. Alô galera do Toro Tático. O Paissandu jogará provavelmente de uma forma mais reativa. Com o Remo propondo o jogo. Dando uma olhada no retrospecto recente. Eu vou só falar o retrospecto aqui das equipes. O Remo tem 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados e 1 sofrido. E isso no ano todo. Os gols do Remo foram 2 de ataque posicional. Aquele ataque mais comum mesmo do time se organizando no ataque. 3 gols de contra-ataque, 1 de bola parada, 1 de bola roubada no campo adversário. E sofreu 1 gol de bola parada. O Paissandu tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. 6 gols marcados e 2 sofridos. Os gols do Paissandu. 3 gols de bola parada, 1 de ataque posicional, 1 de bola roubada e 1 de contra-ataque. O Paissandu também sofreu 1 gol de contra-ataque e 1 de ataque posicional. Eu acredito que para o Paissandu é melhor jogar de maneira reativa. Porque o Remo vem muito mais pressionado pela eliminação contra o Serra. Vem muito, muito mais pressionado. E o Remo mostrou dificuldades em propor o jogo. Eu não vi o jogo contra o Serra, mas contra o Tapajós no Mangueirão o Remo mostrou dificuldades de ultrapassar a defesa do Tapajós com tanta qualidade, com facilidade. Acho que o Remo não está tão bem assim propondo o jogo e para o Paissandu seria melhor jogar de maneira reativa. E para o Remo também, se o Remo jogar de maneira reativa vai ser bem melhor. Por quê? Porque o time se mostrou muito bem jogando de maneira reativa. Apesar de ter sido eliminado pelo Serra, pelos comentários e pela escalação, o Remo jogou dessa maneira. Jogou de uma maneira esperando o adversário, focando ali na defesa. Acabou sofrendo um gol de bola parada, mas de bola rolando o Remo não sofreu gol. Apesar de ter sofrido a pressão. Então acredito que para os dois times o melhor seria jogar de maneira reativa. Mas um vai ter que propor. Em algum momento as duas equipes vão ter que sair mais para o ataque. Eu acredito que vai ser um jogo muito defensivo. Porque nem o Remo e nem o Paissandu teriam essa condição de sair atacando desde o início do jogo. Acho que se fizer isso é praticamente pedir para perder o jogo. A não ser que faça uma pressão alta para ele fazer o gol nos primeiros 15 minutos. E aí sim, jogar de maneira reativa. Que é uma possibilidade que eu acredito que possam fazer. Mas seria muito difícil para uma equipe. No geral, eu acho que para o Paissandu e para o Remo jogarem de uma maneira mais segura, seria de maneira reativa. Eu acredito que vai ser um jogo de afirmação. E quem controlar melhor o espaço e o seu campo de defesa vai sair melhor. Porque a pressão é muito grande para ganhar esse jogo. Mas o time não pode cair nessa pressão. O time não pode querer sair desde o começo para se matar. Para ganhar o jogo. E acabar sofrendo gol e ter que penetrar na defesa adversária. O Remo não conseguiu penetrar na defesa adversária com facilidade. O gol contra o Tapajós, inclusive, foi de fora da área. E para o Paissandu, terei que enfrentar uma defesa que não conseguiu ser penetrada ainda. Então, não há necessidade dos times saírem atacando. Eu acredito que a melhor forma das duas equipes atuarem é jogando mais defensivamente. O Hildson Oliveira mandou um comentário falando sobre o São Francisco. Hildson, a gente vai ler o seu comentário na gravação do podcast. Porque eu acredito que ele ainda possa se encaixar nessa gravação. Porque é para falar da situação do São Francisco. Mas um spoiler aqui. O São Francisco tem um artilheiro do Campeonato Paraense, o líder de assistências e o líder de pré-assistências. E mesmo assim, é o lanterna do campeonato com um ponto. Isso, esses resultados, esses números de artilharia e assistências, até esses jogos de sábado e domingo agora. Que pode mudar até lá. Mas o Alexandre e o Daniel Papalegos apareceram muito bem nas construções ofensivas. E talvez eles possam dar esse alívio para o São Francisco. Talvez seja aquele pingo de esperança para o São Francisco escapar do rebaixamento. Então é isso. Valeu, galera. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo. Mas qualquer coisa você pode comentar aqui embaixo se você quer mais vídeos mais curtos. Vídeos mais dinâmicos. Então é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E deixe seu palpite também sobre o clássico repá. Qual você acha que vai ser o resultado do jogo? E o clássico high-fram também. Qual você acha que vai ser o resultado desses dois clássicos desse próximo domingo? Valeu! Tchau! Tchau!